O período da Piracema em Mato Grosso termina no dia 31 de janeiro. A proibição da pesca desde 1º de outubro de 2018 teve o objetivo de proteger as espécies de pescado, já que é neste período que os peixes se reproduzem. Nessa época é a época que os peixes estão subindo, fazendo a migração para fazer a desova. Então por isso da Piracema, que eles vão subir, fazer essa subida no rio para poder desovar e fazer essa desova para fazer a sua multiplicação. Então o Estado faz as pesquisas junto com o Conselho de Pesca e chegou-se à conclusão que o período ideal da Piracema no estado do Mato Grosso, que compreende nessas bacias nossas aqui, seria a Bacia Amazônica, a Bacia do Paraguai e Tocantins-Araguai. Então nessas bacias que está o estado inserido, seria justamente nesse período. Então por isso dá proibição nessa época. Durante o período de proibição, a fiscalização foi intensa e no dia 29 de janeiro a Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens com mais de 200 quilos de pescado irregular. Os peixes eram do tipo jaú, pintado e cachorra e a pesca havia sido realizada no rio Caluene, em Barra do Garças. Mas a partir de sexta-feira, dia 1º de fevereiro, a pesca está liberada nos rios estaduais de Mato Grosso. Porém, não pode ser feita de qualquer forma. Mesmo fora do período da Piracema, você tem as cotas e os limites. Então dependendo de cada peixe vai ser o tamanho, que vai ter uma resolução, um decreto, decreto acho que 9.093, que é o do estado do Mato Grosso, onde lá cita os tamanhos e as quantidades que cada pescador pode transportar ou pescar. O Supervisor Ambiental explica que os pescadores amadores podem fazer a carteirinha de pescador na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a Sama de Nova Mutum. A pessoa que já vive da pesca, que faz atividade para subsistência, então ele é o pescador profissional. Esse sim tem que ser encaminhado, para fazer a carteira dele, precisa já de uma associação de pescadores. Então ele tem que procurar onde existe essa associação dos pescadores. O pescador amador, que seria o caso da maioria da população, que faz a pesca esportiva, que faz a pesca de lazer. Então esse pode procurar a secretaria, se ele não tem a carteira de amador, ele pode procurar as secretarias das suas cidades e elas estarão emitindo essa carteira para ele poder fazer essa pesca tranquilo, sem nenhum incômodo.